E você que estragou o nosso amor, ei Eu te amei tão longe de te falorei Por causa da aborda, da vizinha peluxa Nossas fotos viraram saudade Mas eu não vou negar que sem ti também tá me doendo Eu sinto falta do meu bebê Mas eu não vou negar que sem ti